MB Divulgações, o Moral da Bahia O que eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, pega meu amor Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa Antes bem, é que pôde uma atrasada do raquete Nossa, tá carejou E não pra JG, seu amado vale Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, pega meu amor Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa O raquete E não camete Se vier Ou de um A gente Agora com O de Nalto Com a sua assinuradora O vaqueiro jundiando, o vaqueiro das vaquejadas Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só curte uma mensagem Se quer distância vai, 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 vou a viagem Vou tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Prega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa o que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa o que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Oh, 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 oh O nosso amor é fogo, não é que ninguém ama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Parou de responder, tá caindo folha Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só curte uma mensagem Se quer distância vai, 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 vai Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite, que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pegar o nosso amor, é como um chugajero Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de dor Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de dor Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Vai ser um sufoco, sem eu na sua cama O nosso amor é fogo, não negue quem ama O nosso amor é fogo, não negue quem ama Dizer assim chama da perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha postura queda Quando ela me olha assim Que caldo desse jeito Jogando devagar De um jeito carinhoso Ela pede mais Pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem passo e livre Pra quando quiser sentar De noite ou madrugada Liga pra mim Em dois tempos eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais 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 Assis.com, Gino Camargo Atualiza de novo O Lourdes de Seneca que é o Vilano O parqueiro de forró O meu de ferrou Você me liga, diz que era assim que chama da perdida Não tem saída, gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar, ela me prende com o olhar Não pode acabar, então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que tudo desse jeito jogando devagar E o jeito carinhoso ela perde mais Pode deixar que o pai satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais 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 A gente tem como Segunda semana de dezembro O parqueiro do Rio Segunda semana de dezembro Tá convidado toda a vaqueira do Brasil A gente se encontra na fazenda, Viana O vaqueiro bom de farral, Viana O vaqueiro falando de amor Vaqueirado, beijo bom Do love gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueirado, beijo bom O vaqueiro bom de farral, Viana O sucesso da vaquera A saudade Não me deixe em paz Não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta, sofrendo tomando uma e você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí, seu moção Tá doendo o coração O vaqueirado, beijo bom Pro love gostoso Porque tu não volta Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueirado, beijo bom A saudade Não me deixe em paz, beijo bom de farral, Viana Não me deixe em paz O vaqueirado, beijo bom 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 Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa É pro gabaré, do cabaré, é pro boteco, muita cachassa na mente Barra, barriga, do lado, dançando forró Fazendo amor, peijado doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa É pro gabaré, do cabaré, é pro boteco, muita cachassa na mente Barra, barriga, do lado, doido pra dançar forró Fazendo amor, dançar O vaqueirado, beijo bom O vaqueirado, beijo bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Fazia a puta de manhã Tchau, tchau, tchau O raqueiro quer tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Fazia a puta de manhã Ajeite telecom com o vaqueiro Que no chão da Trigar Sobado Vale Porque eu venho já aqui Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco da festa Pro camaré, pro camaré, pro boteco, muita cachaça da mente Barra, marinha do lado, dançando forró do mundo Eita, piseiro danado, doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa Pro camaré, pro boteco, muita cachaça da mente Barra, marinha do lado, dançando piseiro do mundo Eita, olha aqui Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchau, tchau, tchau O baqueiro que é tchã, tchau, tchau Fazia o botão de manhã O tinha tia tia, o tinha tia tia O baqueiro quer tia 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 tia, tia tia, tia 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 tia, fazia a monta é de manhã Foi o meu pai que me fez assim E matalado, raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim E matalado, raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o Rio Anacanto Pra onde eu chego é só recente Um monte de dia no meio da putaria O doutor viu Todo arrumado, só que eu estou do meu lado Pra que na formada O meu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Os canarim tá chegando com o raqueiro Os canarim do Maranhão Canarim, tamo junto gente viando Os canarim tem que respeitar o raqueiro bom e forte Foi o meu pai e me fez assim Desbate lá de raparigueiro A minha forma agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só na sede, noite e dia No meio da porcaria o doutorzinho estourou Dona arrumada, gata top do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem um alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou os canarim Sou conhecido como filho de papai Alô pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou os canarim Sou conhecido como filho de papai Agora é mineiro, juliviano, raqueiro, vaqueiro, vaqueiro Vamos juntos e misturados, meus parceiros de luviana Obrigado pela oportunidade Os canarim do Maranhão com raqueiro, vaqueiro, vaqueiro Oh, 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 oh Três meses sem beijar, direto de parado Sape tá vazio, não tá no bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanjando de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quer saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado a garra de arrumar tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Que pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitado a garra de arrumar tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Que pena que inventaram que eu não prestesou Galinha Três meses sem beijar, tinha que te parado O rap tá vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanjando de tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa, ainda tô bebendo E o povo falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quiser saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado a garra de arrumar tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Que pena que inventaram que eu não prestesou Eu só queria tá deitado a garra de arrumar tua cama Que pena que inventaram que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa, mas não era nem a minha Que pena que inventaram que eu não prestesou Galinha Black CD Bar de CD Vai tocar nos Paranáis do Brasil Barqueiro, Jardimiano, Barqueiro, Bando Corró E no Braxão, Taché, Soma do Vale E o Bugi no Cavaco Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, doce que nem açúcar Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua série Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua série E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picola é paleta, que a mulherada chupa Galera me segue, eu sou mais diferente Tem mulher carente, eu dou amor Segunda semana de dezembro Segunda semana de dezembro Tome um de ferro Vai de certeza Vai de certeza O faroeste do Rio é no sítio, vaqueiro, velho Vai, 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 vai Bota pegado, vaqueiro Eu conheci uma americana lá na vagueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Tire-se que foi We might as well be lovers on the show Conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Ela dizia sim, ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Música 5 da manhã, o dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando um bala pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueada, mas com a mente dela Ô vaqueiro, pra sofrer Chorei, chorei, na vaqueada eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Os cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem que ela correr O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas sua mente nela Vou bater o prazo ver Chorei, chorei, na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varela Chorei, na vaqueirada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varela Chorei, chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Vai tocar nos paradões do Brasil Vaqueiros, Juliano, Vaqueiros, Bande Forró E o nome da JG, sua mão do vale E o bugi do cavaco Todo mundo tem uma boca e quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Não vai ser mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio na pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só resiste na minha cabeça Nós dois tocando gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só resiste na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita Vai olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Não vai ser mais que do resto Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só resiste na minha cabeça Nós dois tocando gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só resiste na minha cabeça Fazer amor mesmo não sendo a vida inteira 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 Olha o sucesso do Vitor Raqueiro Não lembra quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Lembra quando eu tava aí na tua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Música 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 Vem! Isso é o Míndios Teclado e Léa Show Vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um hoje em minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MB Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alôzão pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixa pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama, chama, meu fizeiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin Tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champana, botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin Tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo E vai casar comigo Manda beijo sacana A sacana é do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Humberto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o bandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana e quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chego no forró, a mulherada cola em mim e logo eu me apresento, prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim e logo me apresento, prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, jogando, jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão